Quinta-feira, início do pedal Godzilla, 7 horas da manhã, em Antônio Carlos, meu cúmplice parceiro d'Alsace, The Monster. Bora, rumo ao interior de Santa Catarina, 3 dias de mountain bike, começando com muita neblina. Bora! Bora, rumo ao interior de Santa Catarina, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, Réalto da manhã, 8 horas da manhã, 3 horas da manhã, 22 horas da manhã, 3 horas da manhã, Estou com o almoço Estou com o almoço Que é muito saudável Muito bem Muito bom O finalzinho do primeiro dia, estamos em Leoberto Leal. Acho que uns 20 quilômetros de Pinheiral, sózinho se pondo, cidadezinha aqui no interior. Passa! 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 Estamos aí, quase terminando o primeiro dia. 90 aí? 2 km por aí, né? 2, acho. Chegando. Pensado, estamos a 800 metros, quase 900 de altura. Bora! Passa! 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 Obrigado.